Vou abrir aulas que eu quero passar Quem conhece essa música? A gente tá no carnaval aqui, eu estou olhando para a neve da minha cidade linda, Montreal E pensando, nossa, que loucura tudo isso, carnaval Por mais que você não goste de carnaval, não tem como negar, o carnaval ainda é uma identidade, não se identifica Pra quem não sabe, essa música foi feita pela Chiquinha Gonzaga, nada mais nada menos Que ela compôs em 1899, durante o carnaval 52 anos, Chiquinha Gonzaga, 52 anos, pulando carnaval Mesmo ano em que ela conhece o seu terceiro amor Menino de 17, 16 anos na época E ela, 52 anos, vó, já é conhecida por seu trabalho de compositora Chiquinha Gonzaga, graças a Deus, viveu bastante E ela foi uma mulher não só maravilhosa do ponto de vista da produção Do legado que ela deixou para o nosso país, para o Brasil Como também, ela foi um pouco revolucionária Bandeira levantada por muitas feministas Um super exemplo de mulher que passou por muita coisa Enfim, passou por muita coisa Por exemplo, como, por exemplo, não poder criar os próprios filhos Porque em dado momento da vida, ela resolveu escolher a música E era crime na época, sabe, mulher não pode escolher música Você vai escolher música, você perde seus filhos Mulher tem que ficar em casa, cuidando da casa, né Então ela escolheu a música E isso teve um preço muito alto para ela Vida toda, vida toda Foi a primeira mulher Reconhecidamente A primeira mulher A não só compor Mas a tocar um piano em grupo de chorões Primeira chorona do Brasil Foi a primeira mulher A região da orquestra Reconhece-se que ela também criou Ritmos Como uma xixe Enfim, não vou entrar nesse mérito O que importa aqui é que ela Teve berço em termos de Tinha um piano dentro de casa O professor dela foi Assim, foi o maestro lobo Que era o cara mais foda da época Tipo, um super maestro Ela sabia ler partitura Ela Os negros, os escravos Na época que ela nasceu e cresceu A escravidão era uma realidade no Brasil E ela gostava do som Ela gostava do batuque Ela gostava do Lundu Ela queria ver aquilo Obrigada E só no parênteses Não sei se vocês sabem Mas o dia A gente tem um dia, né O Brasil adora ter datas A gente tem datas de tudo A gente adora ter feriado Legal, né Algumas datas viram feriado E a gente tem muitos feriados no Brasil Por causa disso Porque as nossas datas são muito importantes E a gente tem um dia De celebrar a música popular brasileira O dia da música popular brasileira Que é dia 17 de outubro Vocês sabiam disso? Procura aí no Google Tem uma lei Mas eu não sei se vocês sabem Que o dia 17 de outubro Na verdade É o dia do aniversário Da Chiquinha Gonzaga E eles escolheram exatamente O dia do aniversário da Chiquinha Gonzaga Por que eu tô falando isso? Porque Essa mulher é importante, cara Se você não sabe quem é Chiquinha Gonzaga Meu, se você é brasileiro Não sabe quem é Chiquinha Gonzaga É importante ser mulher Se você não é brasileiro E também não sabe Mas gosta muito do Brasil Fica a dica É importante conhecer Chiquinha Gonzaga é foda Só isso que eu tenho pra falar Foda Essa mulher é Meu Deus Eu sou louca por ela E qualquer um que vai estudar a história dela Fica louco, apaixonado por ela Porque fora do seu tempo Ela é um ser assim Falta palavra Falta coração Não cabe dentro do meu coração E aí eu venho pro Canadá Se você é imigrante Tá morando aqui E sabe quem é Chiquinha Gonzaga Então você tem que conhecer a Bolduc Se você tem que conhecer Porque a gente tem assim, sabe? A gente tem a Chiquinha Gonzaga no Brasil E aqui a gente tem quem? Madame la Bolduc Mary Rose Annie Travers Ela nunca tinha, ela teve o nome de Bolduc Por isso ela casou E aí o marido dela se chamava Eduardo Bolduc E aí ela passou a ser Bolduc também Bem, na verdade no Canadá A gente tem outras mulheres que vieram antes da Bolduc, tá? Mas eu considero assim Que a Bolduc, ela trouxe algo novo Entende?